Deus mantém os seus olhos nos justos Com os fracos ele sempre está Resiste a soberba do ímpio E aos humilhados ele exalta Não despreze um coração contrito Me cheguei atrasado pra livrar Talvez você já tenha ouvido tudo isso Mas não custa nada te lembrar Que ele não vai falar E se as coisas não vão muito bem Com certeza a culpa dele não é não Ele sempre cumpre o que falar Te olha com amor, só quero o seu melhor Mas ele só faz o que você não pode fazer Não faça sua parte Não desanime Seja forte Seja fiel É meu Deus Não dá pra ficar em cima do muro Sem plantar não há como colher Passa de Deus o seu porto seguro E você não vai se arrepender Um relacionamento verdadeiro É o que com você ele quer Vai impactar a sua vida Como fez sua minha E hoje eu posso dizer Se as coisas não vão muito bem Com certeza a culpa dele não é não, não Tudo sem Nos olha com o amor Só quer nosso melhor Mas só faz o que a gente não pode fazer Faça sua parte, meu desanimo Seja forte, seja fiel a Deus Mas o melhor é me levar a você Faça sua parte, meu desanimo Seja forte, seja fiel a Deus Somente, meu melhor é me levar a você Faça sua parte, meu desanimo Seja forte, seja fiel a Deus Faça sua parte, meu desanimo Seja forte, seja fiel a Deus Faça sua parte, meu desanimo Seja forte, seja forte, seu tempo é um dia de Deus O amor é melhor pra você Deus tem o melhor pra você Ele tem o melhor pra você Deus tem o melhor pra você É desse jeito Ele tem o melhor pra você O amor é melhor pra você Ele tá ligado, Deus tem o melhor pra você É só você fazer a sua parte Com certeza ele vai fazer a sua parte Melhor pra você Só com ele Veja o meu nome nessa esquerda Deus tem o melhor pra você Só com ele Ele tem Melhor pra você É só você fazer a sua parte Não canta assim e seja forte Seja viril, adeus, somente adeus Deus mantém os seus olhos nos justos Com os fracos ele sempre está Resiste a soberba do ímpio E aos humilhados ele exalta Não despreze um coração contrito Quem chega atrasado pra livrar Talvez você já tenha ouvido tudo isso Mas não custa nada te lembrar Que ele não vai falar E se as coisas não vão muito bem Com certeza a culpa dele não é não Você cumpre o que falar Te olha com amor Só quero o seu melhor Mas ele só faz o que você não pode fazer Então faça a sua parte Não desanime, seja forte Seja viril, adeus Mas o melhor é viver a você Faça a sua parte Não desanime, seja forte Seja viril, adeus, somente adeus Mas o melhor é viver a você Não dá pra ficar em cima do muro Sem plantar não há como colher Faça de Deus o seu porto seguro E você não vai se arrepender Relacionamento verdadeiro É o que com você ele quer Pra impactar a sua vida Como fez sua minha E hoje eu posso dizer Se as coisas não vão muito bem Com certeza a culpa dele não é não Não tem o que falar O que com você ele quer Não cansava com amor Só quer nosso melhor Mas só faz o que a gente não pode fazer Seja forte, seja fiel, adeus Mas o melhor é viver pra você Faça a sua parte, meu desanimo, seja forte, seja fiel Faça a sua parte, meu desanimo, seja forte, seja fiel Faça a sua parte, meu desanimo, seja forte, seja fiel